A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bom, como você pode ver, o primeiro save é um bom, mas eles não podem reagir muito rápido para o segundo. O keeper é um pouco mal, realmente. O referees whistle, e é oficial, o hostes estão indo para a final. Bom, foi perto, mas sobre os dois, eu pensava que era a melhor equipe. Eles sempre estavam tentando, tinham melhores individuos, e eles eram resilientes quando era importante. Bom, ele often corta a figura de uma pessoa pensada como um jogador, e Stuart, ele pensou o caminho para o ato. Bom, ele foi o melhor jogador na pique hoje. Os movimentos, a habilidade e o trabalho eram excelentes, e, claro, o momento para chegar a um objetivo.